Irmão Passavam, se admiravam da sua oração Mas a reza do padre só fazia milagre Pra quem entendia aquela transação Todos que ali passavam Se admiravam da sua oração Mas a reza do padre só fazia milagre Pra quem entendia aquela transação Dentro da igreja o padre era um santo Das seis da matina até meio dia Um ar debaixo da sua batinha Cheia de flagrante que só Deus sabia O crucifixo que o padre usava Era um tremendo canudo de ouro Só quem sabia do significado Desemboçava logo o dinheiro do couro O asado padeco pintou um dedo de seta O computador do capeta manjava o latim Ligou as antenas e pegou a mensagem Que foi traduzida e dizia assim Quem quiser capunga ou dá dois Vá na sacristia com o sacristão Mas leve em dólar que a coisa é da boa Porque com o cruzeiro não tem transação Rapidinho o radar Na maior covardia o padeco vendeu Os federais grampearam o vigário Vendendo o bagulho na casa de Deus Aí sucou Mas eu advogado Que o direito penal muito entende Fez uma petição Clamando ao juiz O doutor perdoa que ele não sabe o que fez Embecado numa riga batida Na porta da igreja o vigário ficava Pensando bem alto a missa em latim O canão da napinto que ele trançava Todos que ali passavam Se admiravam da sua oração Mas a reza do padre só fazia milagre Pra quem entendia aquela transação Dentro da igreja o padre era um santo Das seis da matina até meio dia Mais debaixo da sua batida Cheia de flagrante que só Deus sabia O crucifixo que o padre usava Era um tremendo canudo de ouro Só quem sabia do significado Desenboçava logo o dinheiro do coro Pro azar do padeco pintou um dedo de seto O computador do capeta manjava o latim Ligou as antenas e pegou a mensagem Que foi traduzida e dizia assim Quem quiser cafundar ou dá dois Vá na sacristia com o sacristão Mas leve em dólar que a coisa tá boa Porque com o conselho não tem transação Quem quiser cafundar ou dá dois Vá na sacristia com o sacristão Mas leve em dólar que a coisa tá boa Porque com o conselho não tem transação Quem quiser cafundar ou dá dois Vá na sacristia com o sacristão A lenda do dólar que é coisa da boa Porque, como você não tem luta são Sujou, sujou, sujou A lenda do dólar que é coisa da boa Porque, como você não tem luta são E a cruz é calcumal da luz A nossa cruz é com o sacustão Jesus Cristo vai tomar Dóbulo eterno